Fala galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Joy Hirash trazendo mais um vídeo para o canal e hoje com as novidades semanais. O carro do pódio dessa semana é o Bravado VLR. As corridas marítimas e aéreas estão pagando o dobro de RP e dinheiro. Descontos na Legendary, no The Vest 8 e no Zorrusso. Na Superauts o Grozebriot 300 está disponível para compra. Descontos também em todos os hangares. E as vendas dos hangares estão com o dobro de dinheiro e RP. Descontos também no Avenger, nos helicópteros Akula, Savage e Hunter e no Jato Laser. E o Vestos não está mais grátis. Descontos também no iate. O desafio contra o relógio dessa semana está no Elisan Island. O desafio do RC Bandido está na usina elétrica. Aproveitando que já estamos aqui no cassino e nossa roleta está disponível, eu já vou rodar o carro. Vou deixar aqui em cima o card ensinando como ganhar todos os carros do cassino e muito mais. Recomendo que assistam. E está aí pessoal, mais um carro para coleção. Top demais. Este eu ainda não tinha. E depois eu vou dar uma tonada nele e trazer para vocês Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, até a próxima Valeu!